E aí galerinha batuta, beleza? É isso aí, me diga uma coisa, você prefere as mountain bikes full suspension ou as hard tail? Hoje nós vamos passar uma dica bem bacana para você que está pensando em comprar uma bike e fazer aquele mega daquele upgrade aproveitando algumas condições extremamente especiais, então fica muito ligado no vídeo de hoje mas obviamente nós não podemos deixar passar, deixar de lado uma grande informação que nós temos no mundo do ciclismo aconteceu um fato bem bacana esta semana, nós já havíamos dito lá atrás quando rolou o campeonato mundial em Flanders do que o nosso bom e jovem garoto Vinícius Rangel, é Vinícius Rangel, esse garoto de 20 anos fez na categoria sub-23 esse garoto destruiu ficando na nona colocação top 10, mundo, então isso rendeu-lhe nada mais, nada menos do que um contrato com a mega equipe Movistar, é Vinícius Rangel, a técnica e o ciclista brasileiro retorna ao pelotão Pro Tour, retorna a uma equipe Grand Tour, graças ao bom Deus, há um bom tempo esse país gigantesco com dimensões incontinentais estava de fora das provas Pro Tour, estava de fora de uma grande equipe então Vinícius Rangel conseguiu mais uma vez, na verdade ele está aí fazendo história, começou a galgar, sendo que o seu contrato são de 3 anos na Movistar, vai pedalar ao lado de nada mais nada menos que o grande Alejandro Valverde e outros grandes nomes do ciclismo mundial sabendo também que Mauro Ribeiro é, Mauro Ribeiro vencedor de uma etapa único, melhor dizendo, único vencedor de etapa do Tour de France que foi em 14 de julho, que era da Bastilha, era na França bacana demais, parabéns Vinícius, o Brasil veste Movistar, estamos torcendo demais para que estas duas três temporadas nessa mega equipe Movistar, abra obviamente mais caminhos, mais possibilidades e por que não dizer aí também que estamos torcendo para que você carimbe mais uma vitória no Tour de France deixando de lado, deixando de lado não, sendo mais um, mais um atleta, mais um ciclista brasileiro a escrever na história, porque infelizmente um país já disse aí de dimensões absolutamente gigantescas temos apenas um ciclista com uma vitória numa etapa Pro Tour, é muito pouco então Vinícius, nós torcemos para você, nós dos canais pedalares estamos torcendo e querendo que você realmente faça o melhor, que sabemos que você tem condições para isso é isso aí, então antes de mais nada, antes de mais nada nós vamos dar continuidade no vídeo mas presta atenção entenderam? segue o vídeo para você que curte mountain bike de alto desempenho, nós temos uma informação bem bacana para você você curte hardtail, para você que não sabe o que é nome de ladrador hardtail são as bicicletas sem suspensão traseira, mais conhecidas na tradução aí como rabo duro ou uma full suspension então, assou, mandou muito bem voltou com a edição Vesuvio Tinker Hardtail em fibra de carbono e mandou também mais uma vez super bem na clássica Volcano, na edição Camaleão bom gente, para você que curte bicicletas, presta muita atenção as ambas edições limitadas que a sua mandou são construídas com a tecnologia em fibra de carbono com os melhores processos a Vesuvio recebe as melhores peças na verdade, não somente Vesuvio, como a Volcano, como todas as bicicletas da sua mas presta muita atenção nisso daqui a Vesuvio, na edição Team, você pode configurar da forma com que você quiser lá no site da Soul, os links estarão embaixo, aqui embaixo na descrição do vídeo enquanto isso, vocês vão curtindo as imagens da Soul Vesuvio Team essa bicicleta, ela é realmente impactante com cores alucinantes, personalizadas garantia vitalícia no quadro entenda bem, garantia vitalícia no quadro são poucas as bicicletas no mundo que você consegue garantir vitalícia para as bicicletas em fibra de carbono não somente isso a Soul Vesuvio ela pode ser configurada de acordo com o seu gosto desde suspensões rodas, peças cockpit, então você pode fazer aquela brincadeira e chegar a bicicleta ideal, personalizada para você não fosse apenas isso, sabe muito bem a Soul tem lançou recentemente um programa bem bacana que é a Soul Points já não bastasse que o preço inicial da Soul Vesuvio está aí na faixa de 16 mil reais certo? então essa bicicleta você vai converter em pontos com 5% de pontos em bonificação para você jogar em cima da bicicleta então não fosse esse preço bem bacana com o grupo GX certo? com a suspensão RockShox a Judy modelo Gold que herda todas as características das suas irmãs superiores tal como a Cid com todas essas peças de qualidade detalhe, tá? quando a gente fala grupo GX hoje infelizmente no mundo da bicicleta a gente percebe que as marcas inclusive aliás, inclusive não principalmente as marcas gringas você tem aquela mistureba de peças falam-se um grupo GX só o câmbio e traseiro é GX o restante é NX é SX fazendo aquela sopa aquela bagunça nas peças mas a Soul manda muito bem se estamos falando de um grupo GX é um grupo GX estamos falando de câmbio e traseiro corrente cassete pé de vela passador tudo GX então a Soul Vesuvio Team você pode configurar da forma que você quiser mas esse valor inicial está na faixa de 16 a 17 mil reais veja na descrição os valores aí não fosse somente você ganhando 5% no programa Soul Points cadastrou resgatou bacana 5% a mais em cima do upgrade da sua bicicleta você vai ganhar uma sapatilha Soul Brave inteiramente gratuito é óbvio ganhou gratuito ganhou gratuito é isso daí mais um brinde bacana pra você 5% sou ponte mais uma sapatilha só soltem pra você e também a clássica clássica a Full Suspension uma das Full Suspension mais comissadas do mercado nacional e por que não dizer também do mercado internacional a Soul Volcano a Soul mandou mais muito bem mais uma vez com as tecnologias de Flex Stance quando surgiu essa tecnologia Flex Stance a Soul já tinha muitas marcas inclusive as marcas gringas estão começando a colocar essa tecnologia a fibra de carga como coisa que a Soul já tem há algum tempo bom mais uma bicicleta com uma pintura com uma pintura alucinante a pintura camaleão essa pintura que vai mudar de acordo com a luminosidade vocês estão vendo as imagens que a edição Vulcano camaleão a edição limitada também com garantia vitalícia também com pintura personalizada também com configurações que você pode personalizar de acordo com o seu gosto está aí disponível nos sites com valor de 26 mil reais se nós pegarmos e fizermos uma comparação com qualquer 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 mountain bike full suspente do mercado nacional e também do mercado internacional você vai verificar que a Soul bateu e bateu com um gancho de direita diretamente no pau do nariz das outras e foi a nocaute levando a nocaute as outras marcas porque quando nós falamos de uma bicicleta custando 26 mil com um grupo Full GX com suspensão RockShox Seed Select pois então somente a Soul traz para vocês esta bicicleta com esta qualidade com estas configurações tendo a possibilidade de você mudar as peças de acordo com a sua necessidade com o seu gosto a Soul faz para você garantia que está nesse quadro é óbvio somente a Soul tem aqui uma bike em fio de carbono com garantia ilimitada para você e também e também óbvio não se esqueça do Soul Points você tem 5% para resgatar o valor da bicicleta para encaixar mais upgrades bacanas na bicicleta então se você curtiu vai lá correção e edições limitadas limitadas ou seja apenas 100 unidades vai aqui embaixo na descrição estão os links tanto da Soul Vesuvio Team quanto da Soul Volcano Camaleão vai lá clica compra sua bicicleta resgata os seus pontos pega sua sapatilha e vai para a trilha porque Soul é rock and roll é bike de qualidade é outro patamar de bicicleta beleza é isso aí gente não se esqueçam também de tá certo aquele grande abraço fiquem com Deus valeu de bicicleta